Olá, hoje nós iremos apresentar a dinâmica da disciplina Responsabilidade Socioambiental. Iremos discutir quais são os tópicos que nós iremos estudar ao longo desse período e como esses tópicos serão distribuídos em avaliações que você, aluno, poderá acompanhar ao longo desse período. Bom, o objetivo da nossa disciplina é aprender os principais conceitos relacionados à responsabilidade social e ambiental na estrutura organizacional e associá-los às habilidades e competências do técnico em administração. Especificamente, iremos apresentar os princípios da gestão social e ambiental, as oportunidades de negócio em torno da utilização adequada do meio ambiente, relacionar os aspectos conceituais da responsabilidade social e ambiental ao terceiro setor, aprender o que é um sistema de gestão ambiental, entender o sistema de melhoria contínua, aprender quais são os componentes do sistema de gestão ambiental e entender o ciclo PDCA, conhecer a rotulagem ambiental, conhecer as etapas da análise do ciclo de vida do produto, compreender um processo de certificação e os organismos que participam dele. Encerrado esses objetivos, nós iremos fazer a nossa primeira avaliação. Na sequência, iremos aprender sobre o que é um programa de controle médico de saúde ocupacional, entender que fatores ergonômicos levam a distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, compreender os efeitos do alcoolismo no rendimento do trabalhador e a sua prevenção, conhecer as principais doenças sexualmente transmissíveis, formas de prevenção e divulgação da prevenção no ambiente de trabalho, assim como aprender sobre as principais lesões que podem ocorrer neste ambiente de trabalho e suas medidas emergenciais. Conheceremos também, teremos oportunidade de discutir sobre o histórico das questões ambientais, aprender os conceitos básicos do contexto ambiental, classificar e conceituar acidentes e problemas ambientais, compreender a importância das questões de segurança no trabalho, conceituar acidentes de trabalho, avaliar suas causas e consequências, conceituar e classificar os equipamentos de proteção individual e conhecer as principais leis, decretos e normas reguladoras relacionadas à segurança no ambiente de trabalho. A nossa disciplina começa no dia 18 de agosto e termina no dia 29 de setembro e nós seremos avaliados através de sete instrumentos de avaliação, distribuídos ao longo das sete semanas do nosso curso. Os conteúdos abordados, eles estão distribuídos nos itens responsabilidade social e ambiental, saúde, meio ambiente e segurança. Com relação à metodologia de ensino que iremos adotar neste período, você precisa acessar diariamente o seu material para manter em dia os seus estudos. Você precisa dedicar no mínimo quatro horas por semana para essa disciplina de responsabilidade social e ambiental. O seminário integrador, ele requer a participação e envolvimento de todos os componentes do grupo. E lembre-se, ele irá envolver as outras disciplinas que você está cursando neste mesmo período. Senão, não teria a finalidade de integração. O fórum é necessário para o desenvolvimento da aprendizagem, onde você terá a oportunidade de discutir, trocar ideias com outras pessoas sobre determinados assuntos, no qual nós teremos para a disciplina de responsabilidade social e ambiental a oportunidade de fazer este tipo de discussão em um dos nossos itens da emenda. Você verá. O acompanhamento das atividades será realizado pelos tutores à distância e tutores presenciais, com os quais você poderá sempre contar com a ajuda. A correção das atividades também será realizada pelos seus tutores. Você terá também disponível uma bibliografia de apoio para complementar os seus estudos. Essa bibliografia encontra-se disponível nos polos e você poderá fazer um empréstimo para estudar. Desta forma, dedico a você bons estudos ao longo da nossa caminhada.